A sua empresa está preparada para atender o cliente? Por que eu digo isso? Porque na era da internet, tomando conta do tempo das pessoas, se você não prepara a sua empresa, ela está fadada a fechar as portas. Por que eu digo isso também? Porque o cliente está a um dedo, um dedo da sua empresa. Ele não está lá na esquina, ele não está lá na China, ele está a um dedo da sua empresa. Porque quando ele está ali no dispositivo móvel dele, o que se separa do seu cliente é um dedo. É o que ele mexe ali no telefone para te encontrar. Agora, se ele vai buscar você, vai buscar a sua empresa, vai buscar o seu produto, vai buscar o seu serviço, e você não tem o que oferecer para ele, porque você não está presente na internet, você não tem um site, você não mostra o seu produto na internet, você não tem atendimento na internet, ele vai comprar com quem? Com o seu concorrente.